Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural E a gente aproveitou também a prosa com José Humberto do IMA, aqui de Paracatu Para falar sobre o recadastramento rural Durante o ano passado, o IMA fez uma campanha feita com o objetivo de regularizar os dados dos criadores junto ao IMA Tendo em vista que muitos produtores deixaram a atividade ou venderam seu rebanho E não comunicaram ao Instituto E alguns produtores não fizeram esse recadastramento informando que permanecem na atividade e a localização da sua propriedade, entre outros dados Os produtores que perderam o prazo e não buscaram se regularizar perante o IMA, se precisarem fazer alguma movimentação, não vão conseguir, como José Humberto disse O recadastramento foi uma portaria do IMA emitido ano passado Que iria recadastrar todo o produtor É o produtor, não a propriedade Então é o recadastramento da documentação do produtor Que é o CPF, identidades, documentos pessoais e comprovante residência, telefone, e-mail Para atualizar o seu cadastro que estava muito desatualizado Então foi feito, era para ser até 29 de dezembro de 2017 Como teve um recadastramento, ficou abaixo do esperado pelo IMA O IMA prorrogou esse prazo até 25 de janeiro de 2018 Hoje o cadastro está travado no IMA O produtor não tem nenhuma informação sobre a sua propriedade e informação do produtor O sistema travou Quais são os serviços que o produtor rural deixa de utilizar com o cadastro dele travado? Ele não emite nenhum documento sanitário Tanto da área animal que é o GTA, que é o documento de trânsito animal Ou o BTV que é o documento de trânsito vegetal Não emite nenhum Não emite nenhuma ficha sanitária do rebanho, se tiver Ou ficha sanitária da propriedade via banco Que precisa de cadastro bancário ou para outros motivos E então o produtor rural, o que ele tem que fazer agora? Já que se ele tentasse estar bloqueado, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um escritório do IMA Não precisa ser onde a propriedade dele é Pode ser qualquer escritório do IMA no estado de Minas Gerais Ele vai munido de identidade, CPF e comprovante de residência Levar os originais e as xerxes desses que vão ficar no escritório de origem Ele tem que recolher alguma multa por conta desse atraso? Não, esse atraso não tem multa A única penalização do produtor é que o cadastro dele está travado E ele não vai movimentar nada Nem receber animais ele não recebe De outro, se for tirar, se ele comprou animais em leilão Ou de outro produtor, ele não vai receber O cadastro dele está travado Além de regularizar sua situação perante o IMA Você criador receberá no recadastramento uma senha Para acesso gratuito ao portal de serviços do produtor rural Disponível no site do IMA www.ima.mg.gov.br Por meio do portal, na internet Você produtor tem o acesso a vários serviços do Instituto Como a emissão de guias e documentos oficiais Sem precisar ir pessoalmente a uma unidade do Instituto Então é isso, amigo produtor É muito importante que você que não fez o recadastramento Vá o quanto antes ao escritório do IMA Mais próximo de você e se regularize Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo É facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É bom ou não é, senhor? Hehehe 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 Tchau, tchau